Abertura 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 O sol é passar por um sustento aqui no balão Chegou-me para cá para voltar forte no balão O cachorro me cortou dentro de um buraco Jusqu'as que encontrei-me Vem só! Vem só! Vem só! Vem só! Vem só! Vem só! Ó! Vem só! Vem só! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. Amém. Amém.